Portugal, que até o início desse ano era como um paraíso fiscal para os investidores de criptomoedas, pode perder de vez esse status. O ministro das Finanças de Portugal, Fernando Medina, enviou ao parlamento uma proposta de taxação de criptoativos mantidos por investidores por menos de um ano. E com a antiga política de paraíso fiscal, Portugal tinha conseguido atrair 40% mais habitantes para dentro do país. E será que essas pessoas vão sair agora? Fala pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link estará na descrição desse vídeo, o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita para se inscrever, deixar o seu comentário, deixar o seu like, que isso vai me ajudar bastante. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, Portugal prepara um pacote bomba para o mercado de criptomoedas local, com a intenção de tributar em 28% os ganhos com operações para pessoas que tiverem suas moedas criptomoedas há menos de um ano, com a previsão de início já para 2023. Nos últimos anos, os europeus fãs das criptomoedas foram morar no país, que ignorou as criptomoedas e não cobrava impostos em operações realizadas com ativos digitais. Essa realidade fez Portugal se tornar uma espécie de paraíso fiscal para investidores de criptomoedas, o que levou negócios e inovação para o país. Uma família Bitcoin, por exemplo, que se mudaram da Holanda para empreender em Portugal. E toda essa realidade está para mudar e já nos próximos meses. Indiretamente, Portugal está aconselhando os interessados em Bitcoin e criptomoedas a comprar suas moedas e não vendê-las no curto prazo, prática chamada de hold. Isso porque quem realizar a compra e a venda em menos de um ano no país pagará um imposto de 28% sobre suas operações, valor que pode exterminar qualquer lucro feito no curto prazo. Essas medidas foram anunciadas pelo ministro das Finanças de Portugal, Fernando Medina, nesta segunda-feira. E a mineração de criptomoedas também deverá ser tributada. Além desse imposto, o governo português planeja outra tributação de 4% na intermediação de criptomoedas e, de qualquer forma, o plano deixa claro que espera fomentar a criptoeconomia no país e não afastar os negócios, apesar da tributação. E bom, pessoal, a proposta, no entanto, se trata apenas disso, de uma proposta. Ela ainda precisa passar pelo legislativo do país para poder entrar em vigência. E com toda certeza isso é um susto para os investidores, que vão ter aí que tomar as suas providências e talvez acabar se mudando, o que pode e vai acabar prejudicando o país. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Deixa o seu like nesse vídeo e até mais.